Oi pessoal que tá acompanhando a gente aí do Instagram do Inglês é o canal, meu nome é Marcela e eu sou parte da equipe e eu fiquei responsável por essa live de abertura da nossa semana que nós chamamos carinhosamente de O Despertar. Bom, era pra gente estar no YouTube também, mas tivemos um problema técnico aqui, coisas que acontecem desse mundo virtual e por enquanto a gente vai ficar aqui só no Instagram mesmo, mas a gente vai consertar esse problema pra gente poder transmitir pelo YouTube também. Mas é importante a gente poder começar aqui, bater esse papo um pouquinho sobre esses temas que a gente selecionou e que a gente sabe que são importantes pra auxiliar no nosso desenvolvimento. Mas pra gente poder começar, o pessoal mandando um bom dia aí, bom dia pro pessoal que tá entrando aí com a gente, acompanhando a gente aqui no canal, bom dia pra vocês. Todo mundo aí, 7 horas da manhã pronto pra poder aproveitar aí, fazer o nosso dia começar já bem produtivo, já pensando nas coisas que a gente pode mudar pra melhorar o nosso inglês. Então, por que que a gente chamou essa semana de O Despertar? Por que esse nome? Nós percebemos que muitas coisas que entravam no nosso desenvolvimento no aprendizado do idioma inglês são as crenças e os achismos que nós carregamos com a gente e que muitas vezes nós nem percebemos ou não sabemos o porquê. E essas crenças e esses achismos, elas ficam bem escondidinhas lá por trás do nosso esforço em estudar, no nosso esforço em praticar com alguém, comprar curso, utilizar aplicativos e outras formas que a gente busca pra poder aprimorar o nosso conhecimento. Enquanto a gente tá focado na dificuldade que a gente tem na gramática, no esforço que a gente deve empreender pra poder estudar, em frequentar as aulas, a gente esquece de certos detalhes que vão afetar diretamente o nosso desenvolvimento, mas de forma negativa. Então, é isso que a gente vai explorar nessa semana. Despertar, então, veio da proposta da gente fazer com que todo mundo reflita sobre as questões, essas questões específicas que são inerentes ao processo de aprendizado. Lembrando, pessoal, que o nosso campo de atuação é o ensino do idioma. Nós não somos especialistas em questões da mente humana ou de personalidade. Nós vamos abordar os padrões que a gente percebe ao longo de anos de atuação na área. E nós iremos conversar sobre essas crenças que limitam o nosso potencial e a nossa habilidade como a segunda língua. Muitas vezes, o que falta pra gente é apenas esse despertar pra que o nosso potencial possa, enfim, aflorar. Então, a gente é especialista no ensino do idioma. Mas, como a gente tem muitos anos aí de experiência, e a gente percebe que certos padrões se repetem. Então, a gente vai abordar esses padrões aí pra gente poder desconstruir certas ideias que acabam afetando a gente e a gente não faz nem noção, né? Então, vamos explorar isso daí hoje. Então, a gente veio só provocar vocês e fazer com que cada um encontre a sua própria resposta. Como a gente também tá em busca da nossa própria resposta sempre, de se conhecer, de entender como que a gente funciona. E como isso acaba afetando todas as áreas da nossa vida, né? Então, bora nessa? Gente, tudo que a gente se propõe a aprender ou a fazer na vida, vem acompanhado de desculpas. Tudo. Tudo que a gente começa, tudo que a gente tá ainda no processo, conhecendo, sempre vem acompanhado de desculpas. Então, pro inglês, não ia ser diferente. Principalmente porque estudar inglês se trata de algo que requer esforço. Então, todas as atividades que a gente começa ou que a gente ainda tá no processo e que requer esforço, elas vêm acompanhadas de desculpas. O primeiro passo, então, pra esse despertar que a gente tá propondo aqui, todo mundo, pra fazer, não poderia ser diferente, então. O primeiro passo é a gente entender quais são essas desculpas. Nós vamos aqui agora fazer um levantamento das principais situações que são desculpas relacionadas ao aprendizado do inglês. Mas essas desculpas a gente assume pra nós mesmos como sendo justificativas pra poder validar um desejo interno de fugir da responsabilidade ou de não assumir que eu não tô me dedicando, que eu não gosto ou que eu preferir estar em outro lugar, entre outros motivos. Então, nós vamos aprender a enxergar essas frases bem conhecidas nossas, essas desculpas, de uma forma diferente, pra gente poder assumir a responsabilidade diante daquilo que a gente quer se tornar. Então, pessoal, eu tô olhando pra tela aqui porque eu tô tentando ainda ver se dá pra gente transmitir lá no YouTube, porque é um assunto muito legal pra gente poder transmitir pro maior número de pessoas, pra gente alcançar mais pessoas, então, por isso que tô olhando aqui pra vocês, tô olhando aqui pra minha tela, mas vamos continuar aí. Qual que é a primeira desculpa que a gente fez um levantamento aí? Pra gente poder abordar, pra gente poder refletir e pensar um pouco. Primeira desculpa, então, não sei por onde começar. Quem aí já usou essa desculpa? Não sei por onde começar. Quero estudar, mas não sei por onde começar. Quando a gente tá em busca de aprimoramento, de desenvolvimento, justamente pra gente não ter muito conhecimento no assunto, é que a gente não sabe mesmo por onde começar. Isso aí é natural. Aquilo que a gente precisa ainda não tá claro na nossa mente, o nosso conhecimento pode não estar sistematizado, ele tá bem desorganizado, e isso dificulta o nosso processo. Não quer dizer que a gente não tenha conhecimento. Ele só não tá organizado ainda na nossa mente. Então, isso vai dificultar um pouco o processo. Ó, Carol aí falando pra gente. Eu uso isso pra tudo na vida, hein, Carol? Então, a gente vai poder refletir um pouco sobre isso, pra gente poder parar de utilizar. Ou, pelo menos, pra gente poder enxergar quando a gente tá usando. Né? Isso aí já é um passo super importante. Só pra gente enxergar, já muda muita coisa. Então, quando a gente tem esse conhecimento, mas ele não tá organizado, não tá sistematizado, isso vai ser uma desculpa pra gente, vai servir de desculpa pra gente, pra gente poder usar, ah, eu não sei por onde começar. Só que isso não deve ser um motivo pra fazer com que a gente fique parada, e não dê continuidade naquilo que a gente tá em busca, né? Todo caminho que a gente percorre, ele é percorrido com um passo de cada vez. Isso aí é óbvio. O que acontece, muitas vezes, é que a gente foca no destino, na chegada. E a gente fica tão preocupada, preocupado com o resultado final, que a gente esquece de dar o primeiro passo. E quando a gente dá o primeiro passo, a gente encontra uma forma de dar o segundo passo, e aí depois a gente encontra uma forma de dar o terceiro passo, o quarto passo e assim por diante. Então, a gente vai avançando no nosso processo dessa forma. Ó, o Renatinho entrou aí, ó, Renatinho. Qual seria, então, a solução pra isso? Pra essa desculpa que a gente tá trabalhando aqui. Não sei por onde começar. Qual seria a solução? Vamos começar pelo mais simples. O que seria isso mais simples, então? Se o mais simples pra você é procurar uma escola de inglês. Então, esse é o seu primeiro passo. Então, comece por isso. Se isso for o mais simples pra você. Mas se o mais simples pra você for procurar um professor particular, muitas vezes você até já conhece alguém. Então, vá por esse caminho. É isso que você deve fazer. Esse é o mais simples pra você. Mas, se o mais simples pra você for começar com o conteúdo grátis, que a gente tem disponível no YouTube, por exemplo. A gente tem conteúdo de muita qualidade. Bom, de diversas pessoas. De locais muito diferentes. Você pode escolher alguém que você se adapte melhor. Então, se isso é o mais simples, comece por esse caminho. Esse é o seu primeiro passo. Então, apenas dê o primeiro passo. Pense naquilo que é mais simples pra você. Que tá ao seu alcance nesse momento que você tá buscando. Mas, não deixe pra amanhã. Não fique esperando a resposta de outras pessoas. Não fique esperando que alguém vai te mostrar o caminho. Vá em busca. E é aquilo que eu falei. Vá em busca do seu primeiro passo. Depois que você der o primeiro passo, você encontra a forma de dar o segundo. Depois que der o segundo, você encontra o terceiro. E aí vai. E aí não foca lá no seu destino. Foca no seu caminho. No caminho que você tem que percorrer. Segunda desculpa. Que a gente fala muito. Não tem com quem praticar. Então, queria muito estudar. Queria continuar aprimorar o meu inglês. Mas eu não tenho com quem praticar. Então, vai sem vão. Então, gente. É interessante quando a gente para pra pensar sobre as pessoas que falam inglês e fazem parte do nosso círculo de convite. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? O comum é a gente não encontrar com tanta facilidade alguém que a gente tem intimidade que fala inglês e que ainda esteja disposto pra praticar com a gente. Então, são muitos fatores envolvidos aí. Eu tenho que conhecer a pessoa. Eu tenho que ter intimidade com essa pessoa. Eu tenho que saber se a pessoa está disposta a praticar comigo em algum momento. Uma vez por semana e por aí vai. Então, é difícil às vezes unir todos esses fatores envolvidos em uma pessoa só ou em um grupo de pessoas. Então, isso pode ser uma tarefa difícil. Mas isso não é uma justificativa pra você se apegar, pra você se resignar e deixar de ir em busca do seu objetivo. Então, isso é uma desculpa. Não tenho com quem praticar desculpa. Hoje em dia, a gente sabe que nós temos muitos aplicativos, plataformas disponíveis, que a gente sabe que a gente pode ter acesso a pessoas comuns e até professores. A gente pode ter acesso a profissionais também que estão ali pra poder praticar com quem deseja, com quem tem essa vontade, né? Então, tem também professores particulares que a gente pode ter acesso da nossa casa mesmo por meio das aulas online, que estão muito comuns hoje em dia e que facilitam muito porque é bem cômodo, bem confortável pra gente. Então, se informe sobre esses recursos disponíveis. Use a tecnologia que quebra todas as barreiras da distância e se beneficie disso. Então, você pode começar com um encontro por semana ou um encontro por mês. O que for melhor pra você, mas não deixe de praticar porque você não tem com quem conversar porque a gente sabe que não é bem assim, né? Então, terceira desculpa do dia, então, pra gente poder refletir. E essa é uma desculpa que a gente mais escuta por aí. Ai, que tá relacionada sobre a idade. Então, eu já tô velha pra aprender. Já tô velha, já. Gente jovem aprende com mais facilidade. Ai, eu deveria ter estudado inglês quando eu era criança ou adolescente. Hoje em dia já tá tarde demais já pra eu aprender. Gente, isso é uma desculpa. Vamos pensar sobre isso como desculpa. Isso não é justificativo pra nada. A idade, ela traz responsabilidades e traz compromissos que não são comuns a faixas de etários menores. Tipo, não são comuns a crianças e adolescentes. Os adultos, por exemplo, possuem uma rotina de trabalho, diária, às vezes seis dias por semana. Cuidam da casa, sustentam uma família, cuidam de si mesmos. E quando a gente é criança e adolescente, geralmente, claro que nós temos exceções, mas geralmente a nossa única preocupação é com os deveres da escola e com o que a gente vai fazer no nosso tempo livre. Por isso que existe essa sensação de que a idade, ela é um entrave pro aprendizado. Mas a gente já sabe que o cérebro, ele nunca para de aprender. Então, quanto mais a gente estimula o cérebro, melhor ele fica, melhor pra gente, melhor pra nossa saúde mental. a gente assegura uma velhice mais saudável. Então, não se apegue a essa ideia. Vá atrás, então, de entender melhor o funcionamento do cérebro, como se dá o processo de aprendizado, sobre essa perspectiva. Tire suas dúvidas com relação a essa questão da idade. Não aceite que as pessoas falam pra você sobre isso. Vá atrás de se informar mesmo, porque, como a gente está vendo aqui, isso aqui é só uma desculpa. Então, se informe e deixe de utilizar isso daí pra justificar que você não está estudando em inglês. Combinado? Lembre disso, hein? Desculpa. Idade é desculpa. Mais uma desculpa, então, pra gente poder refletir. Ah, eu já sei tudo o que eu preciso. Alguém aí... Oh, Samanta entrou! Oi! Dá um oi pra Samanta aí que está acompanhando a gente. Então, Samanta entrou agora. A gente está aqui falando sobre as desculpas que a gente utiliza com relação ao nosso aprendizado do idioma inglês. Essas desculpas, elas vão servir pra muita coisa. Elas se estendem pra várias coisas da nossa vida. Não só pro aprendizado de inglês, mas a gente trouxe as que são específicas aqui que a gente frequentemente escuta com relação ao aprendizado do idioma. Então, a próxima desculpa é Eu já sei o que eu preciso. Quem aí nunca escutou alguém que você pergunta Ih, está estudando inglês, está aprimorando? Ah, não, eu já sei tudo o que eu preciso. Gente, em outras palavras, quem usa essa desculpa está falando assim pra você. Ah, não, eu até preciso me esforçar pra aprender um pouco mais, mas é que eu não estou assim. Então, ainda que o que eu sei não seja o suficiente, eu vou dizer que é tudo o que eu preciso pra eu me eximir dessa responsabilidade. Então, é isso que a pessoa está dizendo com outras palavras. Então, aprendizado, gente, nunca é demais, é um processo que vai durar a vida toda, não importa o que você esteja aprendendo. Então, o aprendizado, ele nunca é o destino, ele é o caminho. Por isso, com relação ao idioma inglês, nunca vai haver aquele momento que você vai parar e vai pensar e vai dizer o seguinte, pronto, eu já sei tudo sobre inglês, eu não preciso estudar mais, eu estou pronta. O que eu sei já é suficiente pra aprender todas as áreas da minha vida, eu consigo me virar, não vai chegar nesse momento. Isso serve pra qualquer coisa, então a gente sempre pode se aprimorar. Talvez, seja melhor a gente trocar essa frase pelo que corresponde à realidade, pra que a gente possa estar consciente do que está acontecendo. Porque a única pessoa, gente, que a gente engana com essas desculpas é a gente mesma. muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, todo mundo está percebendo, só não tem coragem de falar ou não tem intimidade com você o suficiente pra falar, mas a única pessoa que você engana é você. O pessoal ao seu redor está todo mundo vendo que é só uma desculpa. Então, se você não precisa do inglês, se o inglês não é prioridade ou não é um objetivo pra você, assuma isso pra você. Então, isso vai ser uma desculpa mesmo da sua vida, não assuma. Não estuda porque não é prioridade da minha vida, não preciso disso, não é porque o fulano estuda, pratica e se dedica que eu preciso fazer isso também. Então, assuma isso pra você, mas se você precisa do inglês, não utilize isso como uma desculpa. Combinado? Ó, a Carol falando aí, a gente nunca se sente pronta. A gente, isso aí é uma questão que a gente vai falar daqui a pouco também. A gente nunca se sente pronta mesmo, mas isso não pode ser uma desculpa pra você, né? Próxima desculpa, já estamos na número 5, já levantamos aí 5 desculpas pra gente poder pensar. Próxima também, que é muito comum, assim como a idade, não tenho tempo. Não tenho tempo, quem nunca ouviu isso daí? Pra tudo na vida, né? Mas pro inglês também, não tenho tempo, é muito comum. A questão aqui é, você não tem tempo ou estudar inglês não é prioridade pra você? Eu sei que a organização do tempo é algo que a gente tem muita dificuldade em lidar. Eu mesma enfrento esse problema, já identifiquei esse padrão na minha vida. Quando acontece alguma mudança na minha rotina, o primeiro a ser afetado é o meu tempo. Até que eu consiga me organizar novamente, eu enfrento algumas dificuldades. Então, isso é bastante comum, muita gente tem dificuldade mesmo. Mas, a organização do tempo, ela tá diretamente ligada às prioridades que a gente tem na nossa vida. Então, não adianta a gente fazer aquela to-do list gigantesca com tudo aquilo que não é urgente. Com mil atividades que vão além daquilo que a gente consegue fazer, além das 24 horas que o dia tem, além daquelas horas que eu tenho pra me dedicar a certas coisas que vou fazer na minha vida. Então, com isso, eu só tô me sabotando. Eu só tô com essa atitude. Eu tô me sabotando pra no final eu poder justificar não ter feito alguma tarefa por falta de tempo. então eu invento uma to-do list lá gigante e deixo aquela atividade que eu não gosto de fazer ou que eu não tô com muita coragem pra fazer e aí lá pro final e aí com aquele tanto de atividade que eu fiz na lista lá pra eu poder fazer. Aí eu não consigo mesmo porque o dia só tem 24 horas e aí o que que eu falo? Utilizo essa desculpa pra justificar não ter feito alguma coisa. principalmente aquilo que eu não gosto. Então, gente, a gente tem que começar com o que é prioridade pro momento que a gente tá vivendo. Então, se estudar inglês é prioridade eu vou ter que encontrar alguma atividade que eu faça que existe na minha rotina que não é prioridade de trocar pelo inglês. Então, é importante a gente ter essa clareza, né? Assim, eu vou conseguir com que o inglês faça parte da minha rotina. Mas se estudar inglês não é prioridade também pro momento é melhor você se organizar finalizar aquelas tarefas que são prioridade pra você e se dedicar no mês pro futuro. E assumir que o inglês não é prioridade pro momento. Assuma, então. Se é prioridade troca por alguma atividade que não é prioridade e aí com o tempo você vai conseguir se encaixar aí na sua rotina diária mesmo. E se não é prioridade não é prioridade assuma isso pra você boa, pra frente tá tudo bem é isso aí mesmo. Mas é importante a gente ter clareza com aquilo que a gente precisa com aquilo que a gente quer pra gente tanto quando a gente precisa de estudar e tanto se a gente não precisa de estudar inglês também. Então, é importante a gente assumir isso pra nós mesmas, né? Próxima desculpa não tem dinheiro essa também é desculpa muito comum que a gente escuta, né? Então, não tem dinheiro. Gente, ter um planejamento financeiro é muito importante com certeza pra gente ter uma vida mais organizada mais controlada pra gente poder lidar bem com os imprevistos, né? Pra gente garantir uma tranquilidade pro futuro. Mas o dinheiro não pode ser utilizado como desculpa. Talvez dentro do seu orçamento realmente não caba um curso inglês não caba um professor particular isso aí a gente sabe que é possível com certeza de acontecer mas existem outras formas outros recursos existe muito conteúdo gratuito disponível na internet como a gente já falou anteriormente conteúdo de muita qualidade você pode escolher a quem você quer escutar quem você se identifica mais e comece a se organizar e comece a investir nisso nesse conteúdo gratuito que a gente tem mesmo é até melhor que seja assim começando por consumir conteúdo gratuito porque isso vai te dando clareza com relação àquilo que você precisa e pouco a pouco você vai descobrindo aquilo que você realmente precisa onde você precisa melhorar onde você precisa investir mais e aí quando você tiver a organização do seu orçamento financeiro você consegue direcionar melhor ele pra um investimento mais certo pra você pode ser um curso online pode ser encontros com um professor particular então você consegue direcionar melhor então gente não tem dinheiro é desculpa hoje em dia a gente tem muito conteúdo gratuito e muito bom pra gente poder consumir e que a gente consegue sim aprender muita coisa boa então a Laysa falando aí pra gente a gente tem muito o primeiro passo então ah eu tenho tem muito conteúdo gratuito bom mas eu não sei nem procurar gente comece e dê o primeiro passo que a gente sabe como o youtube funciona por exemplo você assiste um vídeo e aí dá uma pausa ah voltou a conexão aqui deu uma pausa mas voltou vocês estão me ouvindo aí dá fala um manda um ok pra mim se vocês estão ouvindo porque o vídeo deu uma pausa aqui por causa da conexão mas vamos lá vamos continuar então próxima desculpa pra gente poder refletir começa segunda-feira quem nunca escutou essa desculpa aí começa segunda-feira essa frase ela é muito utilizada pra atividades que requerem um esforço maior da gente da nossa parte por exemplo uma dieta um exercício físico mudança de hábito abandonar algum vício gente tudo isso requer um esforço grande da nossa parte então a gente utiliza ah vou começar na segunda-feira vou fazer a minha dieta na segunda-feira ah vou começar a estudar inglês na segunda-feira por que isso acontece é como se a gente estivesse avisando pro nosso cérebro que uma mudança no nosso lifestyle vai acontecer e ele precisa entender isso então já estou avisando do cérebro o cérebro começa a estudar segunda-feira se prepare porque a gente vai ter que enfrentar isso daí se preparar psicologicamente é importante com certeza pra gente poder encarar qualquer mudança de uma forma mais tranquila então é importante a gente poder se preparar mesmo pra gente poder ter consciência dos prós e dos contras que aquela atividade vai trazer pra gente mas apesar de precisar de um tempo pra gente se preparar psicologicamente o cérebro ele já sabe há muito tempo o que você precisa fazer e ele ele está só te avisando ele está mandando as mensagens pra você você precisa se dedicar a estudos vamos correr atrás de alguma atividade aí vamos aprimorar o seu conhecimento e faz com que você fique com a consciência perdada por que? porque ele já entende ele já está mandando essas mensagens aí pra você então a gente não precisa esperar a segunda-feira pra poder começar algo novo na nossa vida se você quer algo na sua vida se você quer aprimorar alguma coisa se você quer começar a estudar voltar a estudar voltar a ter contato com a língua inglesa isso vai mudar a sua vida pra melhor que a gente sabe que muda mudando de hábito a gente vai mudar nossa vida pra melhor pra que a gente vai esperar a segunda-feira a vida acontece hoje a vida acontece agora não importa o dia da semana que a gente esteja pode ser o sábado pode ser o domingo não importa comece hoje isso aí é só uma desculpa pra você se sabotar procrastinar e deixar pra depois e com isso você nunca começa então ó a Carol falando aí primeiro de janeiro é o dia mundial da mudança então vamos mudar essa consciência aí que a gente tem a gente começa no primeiro de janeiro quando chega lá fevereiro já voltou tudo é normal como a gente já conhece então se a gente precisa de alguma mudança na nossa vida então o dia é hoje não é segunda não é primeiro de janeiro é hoje próxima desculpa nunca viajei nunca morei fora gente não tem problema nenhum se você nunca fez uma viagem internacional se você nunca morou fora não tem problema nenhum isso é até muito comum inclusive né só que isso nunca foi um determinante propriedade da nenhuma empresa nunca foi gente qual é o embasamento dessa desculpa morar fora viajar fazer uma viagem internacional nunca foi determinante pra você aprender um idioma da onde que vem essa história da onde que vem esse embasamento se a gente parar pra pensar um pouco quase todo mundo aí conhece alguém que mora fora ou até mesmo tem um parente que mora fora há bastante tempo mas não tem domínio do idioma local se você parar pra refletir um pouco sobre isso você vai encontrar alguém desse jeito aí e a gente sabe que conhecimento ele não possui barreiras físicas ou barreiras geográficas e toda tecnologia que a gente tem hoje o avanço na educação isso é só mais uma desculpa que você dá pra você mesma não ter que se esforçar e não ter que correr atrás das várias opções que a gente já deu aqui pra poder aprender ó a Carol falando fico me sentindo culpada procrastinação pensei nisso mesmo gente tudo isso que a gente tá conversando aqui leva a outras coisas a procrastinação a se sentir culpada então é muito importante a gente refletir entender essas desculpas reconhecer quando isso acontece na nossa vida porque a gente vai conseguir até eliminar certas coisas como essa procrastinação esse sentimento de culpa que muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem então vamos trabalhar isso na nossa mente vamos mudar a forma de a gente pensar vamos encarar isso como desculpas mesmo não são justificativas são desculpas que a gente utiliza pra gente poder se enganar como eu falei a gente tá enganando só nós mesmas a gente não está enganando mais ninguém ao nosso redor então vamos parar com essa história aí beleza próxima desculpa que a gente não que a gente utiliza pra não continuar com o nosso estudo pra não dar sequência e não se aprimorar não estou pronta gente não estou pronta pra quê? eu não estou pronta ninguém tá pronto ninguém nasce pronto inclusive vamos pensar sobre isso então você não tá pronta pra quê? não existe um momento que você vai estar pronta pra começar algo até porque você começar algo vai te preparar pra alguma coisa e vai te dar aquela sensação de que você está pronta pra avançar pra seguir o próximo passo então a gente não nasce pronto pra nada na nossa vida tudo que acontece é um processo em construção nós somos seres em construção e isso vai ser assim até o fim das nossas vidas então não espere chegar aquele momento que vai chegar que você vai parar pra pensar vai chegar aquele momento que você vai sentar e vai falar assim pronto agora a vida está organizada eu já acabei aqueles projetos pendentes já consegui estabelecer minha rotina perfeita não existem imprevistos pra poder lidar eu já sei que não vão acontecer então o momento é agora estou pronta gente esse dia não vai chegar não espere não adianta sentar e ficar esperando por ele que esse dia não vai chegar como a gente já discutiu aqui o processo de aprendizado ele é o caminho pra você se sentir mais confiante se sentir melhor e dar um segundo passo em ousar aprender coisas diferentes mais avançadas então não vai chegar um momento que você vai se sentir pronta então isso não é desculpa não utilize isso pra se enganar também ok então a última desculpa que a gente tem pra hoje e a desculpa número 10 gente a gente já levantou aqui 10 desculpas depois a gente vai recapitular todas elas pra gente poder não esquecer e pensar sobre isso aí ao longo da semana essa última desculpa ela se encaixa em várias coisas da nossa vida é quando a gente começa uma frase falando assim eu só preciso de eu só preciso de mais tempo por exemplo ah eu só preciso de uma internet boa pra eu poder começar ah eu só preciso encontrar o professor perfeito pra mim aí sim eu vou começar ou então eu só preciso de mais esse detalhe aqui aí quando eu conseguir esse detalhe aqui eu começo gente isso é uma desculpa pra procrastinar uma desculpa pra se eximir da responsabilidade uma desculpa pra justificar sua falta de organização uma desculpa pra você se enganar e ficar mais tranquila entre aspas que a gente sabe que no fundo no fundo a gente não fica tranquila mesmo lá no fundinho sua consciência pesa então a desculpa pra você se enganar ficar um pouquinho mais tranquila porque não começou até agora porque a gente já tá no mês de abril você tinha planejado começar em janeiro e até agora você não começou e aí você utiliza isso daí pra diminuir sua consciência pesada a única coisa que você precisa pra poder começar a estudar é tomar essa decisão a única coisa que você precisa é disso mas é tomar essa decisão de forma consciente então pense no seu objetivo estabeleça alguma meta de estudo que você tem se organize mas tome essa decisão então vamos trocar essa frase eu só preciso tomar essa decisão não preciso de ter uma internet boa não preciso de um professor perfeito porque eu não vou encontrar eu não preciso de um momento certo não preciso me sentir pronta nada disso eu só preciso tomar essa decisão ou então tome a decisão de não estudar e viva bem com isso fique tranquilo assume isso pra você também é importante a gente ter consciência das coisas que a gente quer na nossa vida é importante a gente ter consciência daquilo que a gente que tá acontecendo por isso que essa semana que a gente vai abordar vários temas diferentes aqui se chama despertar pra gente despertar nossa consciência pras coisas que acontecem na nossa vida e que refletem tudo que a gente estabelece pra fazer nas nossas atividades e que vão refletir também lá no nosso aprendizado no nosso estudo do inglês então não se apoiem em desculpas pra poder justificar suas atitudes a única pessoa que você engana é você mesma como a gente já falou é importante a gente repetir isso daqui pra gente poder entender e assumir isso e só tome a decisão só decida estudar e siga em frente dê o primeiro passo como a gente falou lá em cima então vamos recapitular aqui de forma bem rápida todas as desculpas que a gente levantou aqui pro dia de hoje então eu tenho uma listinha aqui só pra eu poder não esquecer todas que a gente já falou pra gente poder refletir sobre isso aí ao longo da semana então a primeira foi não sei por onde começar a gente viu que a gente começa dando o primeiro passo e escolhendo a coisa mais simples pra gente então o primeiro passo é assistir um vídeo no youtube então esse é o meu primeiro passo comece pelo mais simples a segunda não tenho com quem praticar então hoje em dia vamos utilizar a internet pra poder nos auxiliar nesse sentido que a gente vai encontrar sim alguém com quem a gente praticar a terceira desculpa idade se você ainda não tem esclarecido na sua mente como que a idade pode te afetar em um aprendizado então corra atrás disso vai aprender não fica se apoiando naquela desculpa que a sua tia começou a estudar inglês mas alguém falou pra ela que ela era velha demais e aí ela desistiu porque ela percebeu mesmo que não dava certo não se apoie nisso corra atrás vai se informar pra você poder entender e falar pra você mesma com certeza baseado naquilo que corresponde à realidade mas idade não é desculpa hein gente não vamos usar essa desculpa aí a outra que a gente falou já sei tudo o que preciso a gente sabe que isso não corresponde à realidade também não tem o tempo questão de prioridade o que mais não tem dinheiro temos muitas coisas disponíveis e de forma grátis e de conteúdo muito bom pra gente poder utilizar começa segunda-feira se você não precisa de um dia específico da semana nem um mês do ano pra poder começar nada na sua vida comece hoje mesmo hoje agora se você tem esse objetivo nunca viajei nunca morei fora isso é uma desculpa que não tem embasamento nenhum então a gente não precisa conhecimento não precisa não necessita de não tem barreiras geográficas conhecimento não tem barreira geográfica ou barreira física você pode aprender de onde você está mesmo não estou pronta nós não estamos nunca prontos pra nada então comece pra você se sentir melhor mais confiante mais pronta pra alguma coisa na vida a gente nunca vai se sentir mesmo e a última desculpa só preciso de a gente só precisa de tomar a decisão de estudar inglês de se aprimorar ó conhecimento é importante em qualquer idade gente qualquer idade não tem idade pra começar estudar não tem idade pra terminar também não é porque você terminou a sua faculdade sua pós-graduação ou seu pós-doutorado que você vai parar de estudar não estudar é pra vida toda pra gente ter uma saúde mental até o fim das nossas vidas então isso daí desculpa hein bom pessoal a lista de desculpas que a gente utiliza pra nós mesmas é muito grande é infinita mas hoje eu trouxe as mais comuns e as frequentemente relacionadas ao aprendizado da língua inglesa pra gente poder refletir o objetivo é a gente poder pensar em cada uma dessas desculpas dessas frases que a gente utiliza que a gente ouve muito e que a gente diz muito também entender como elas agem nas nossas vidas e saber reconhecer quando a gente tá utilizando alguma delas pra quando a gente poder falar de repente tô conversando com uma amiga e aí eu me pego falando assim ah mas eu não tenho tempo e aí ao mesmo tempo que eu tô falando acende uma luzinha de alerta ali no meu cérebro e você para pra pensar peraí Marçal você não tem tempo será que é isso mesmo? você já tentou se organizar pra isso? você tá só fugindo dessa responsabilidade que é sua e não é do tempo então vamos se a gente só se a gente souber reconhecer quando a gente utiliza essas desculpas na nossa vida já vai causar uma diferença muito grande no nosso processo isso é o despertar gente esse é o despertar é você reconhecer certos padrões na sua vida que estão travando o seu aprendizado e a gente por a gente não ter consciência desses padrões a gente não consegue se desenvolver o inglês fica ali travado a gente tem aquela sensação gente mas eu estudo eu me dedico e eu não saio do lugar tô andando em círculos então quais são os padrões da sua vida? quais são os seus hábitos? o que você diz pra você mesma e que tá afetando o seu aprendizado que você não sabe então só da gente reconhecer a gente entender como essas atitudes influenciam o desenvolvimento do nosso aprendizado a gente trazer isso pro nosso consciente e tomar as nossas decisões de forma mais acertada só isso vai causar uma diferença enorme na sua vida conhecer como a gente funciona e de verdade e deixar de se apoiar em desculpas isso aí vai mudar e vai causar uma mudança muito grande pode acreditar antes do que eu me despedi de vocês então eu quero deixar um exercício prático pra vocês poderem fazer pra com que essa live ela faça sentido na sua vida pra que não seja só mais uma live aí que você quis assistir mas que não fez diferença nenhuma não acrescentou nada pra você então vamos fazer um exercício prático aí lembrando que ninguém vai ficar sabendo do seu exercício você não vai mostrar pra ninguém então seja honesto com você mesmo honesta com você mesma você vai fazer uma lista das suas top five desculpas que você mais utiliza então anota aí pode anotar no caderninho joga fora depois pra ninguém ver mas deixa anotado aí as cinco principais desculpas que você utiliza pra just... pensando que você está justificando não estudar inglês anota todas elas aí e do lado de cada uma delas você vai escrever porque que aquela desculpa não faz sentido e o que que você pretende fazer pra mudar aquela situação qual é a atitude que você vai tomar em relação a ela a gente já deu um exemplo aqui então uma desculpa que é muito frequente vamos supor um exemplo uma desculpa que você reconheceu que você utiliza não tenho tempo então você anota lá não tenho tempo a sua desculpa por que que isso não faz sentido porque todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia pra poder utilizar isso aí não faz sentido e é uma questão de prioridade como a gente já falou e qual a situação qual a atitude que você vai tomar pra mudar pra eliminar essa desculpa da sua vida então eu vou a atitude estabelecer a lista de prioridade entender quais são as prioridades da minha rotina no meu dia a dia e encaixar o estudo ali então você fez o levantamento falou por que que isso não faz sentido e deu uma solução pra aquela situação seja honesto honesta com você estabeleça uma solução simples não precisa ser algo muito difícil é melhor que não seja mesmo mas estabeleça uma solução simples mas que vai trazer um resultado pra você combinado? então eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões não esqueçam de que a gente vai ter mais reflexões como essa durante os próximos dias com outros temas a gente só começou hoje falando sobre as desculpas que a gente entendeu que é o primeiro passo mesmo pra gente poder eliminar pra auxiliar o nosso despertar e vai ser até o dia 22 então todos os dias às 7 horas da manhã eu espero vocês aqui vai ficar gravado também pra gente poder rever isso daí mais tarde em outro momento e vamos juntas então juntos percorrer esse caminho de passo a passo pra gente entender como que a gente funciona e como que isso vai auxiliar o nosso desenvolvimento do inglês a alcançar o nosso objetivo combinado gente? então espero vocês aí e eu espero que amanhã o YouTube já esteja funcionando também porque hoje tivemos um problema técnico aqui a gente já tinha testado já tava tudo funcionando perfeitamente quando foi na hora da live não deu certo mas a gente sabe que isso acontece mesmo e a gente vê ao longo da semana obrigada por todos que estiveram aí comigo ao vivo e a gente vai se falando aí beleza? see you later pessoal bye bye bye